Hoje nós vamos, a nossa ideia hoje, o momento é esse, é divulgar, começar a divulgar o nosso programa municipal do Mico Empreendedor Individual, que é o MEI. Agora, a partir de segunda-feira, oficialmente nós vamos lançar o programa, e nesses próximos programas que vocês participam com vocês, nós vamos tentar explicar como é que funciona. Você tem uma ideia, o que é MEI, o Mico Empreendedor Individual? É um programa do governo federal, que algumas pessoas devem saber, logicamente, que já na época do governo Lula, é incentivando as pessoas, trabalhadores, principalmente para os trabalhadores autônomos que não são legalizados, que não têm carteira assinada, há um incentivo de um custo bem baixo, poderem ter todos os direitos de aposentadoria, mulher, auxílio maternidade, entendeu? Então, esse programa, quando o Oberdal assumiu a secretaria, ele me colocou como coordenador, e nós estamos, viemos, nesses dois meses agora, preparando, acertando os parceiros, então nós temos um parceiro desse programa, a Caixa Econômica Federal, o SEBRAE, a Secretaria de Desenvolvimento, a SAP, e alguns outros que estão chegando mais para compor, para compor esse projeto. Mas o Mico Empreendedor Individual, o MEI, o famoso MEI, é para isso. Então, a população que está escutando, é uma grande saída para as pessoas terem um futuro melhor. Por exemplo, são mais de 360 trabalhadores, categoristas trabalhadores que podem entrar no MEI, por exemplo, açougueiro, manicure, pipoqueiro, e assim vai. Então, são 360 autônomos que não tiveram oportunidade de pagar sua contribuição do NPS.